Fala galera, tudo bem? Não sai daí não, porque o olhar urbano... Eu olhei na praça, por favor. Situado na região noroeste de Belo... Atravei. Se distra... 3, 2, 1, gravando. Além das várias opções de lazer do Parque do Alípio de Melo... Tá errado, não? Eles não têm medo do fogo, da água e nem muito... Não, errei. Além das diversas... Errei. 3, 2, 1, gravando. 3, 2, 1, gravando.